A Bahia tem 62 títulos semiáridos brasileiros, quer dizer, uma série de características que não poderia, de forma nenhuma, fugir ao olhar do gestor, principalmente sabendo que nós temos a nossa lei, a lei da ATEA 12.372, que é claro, não só com ela, mas reforçando a Constituição Bahia, ela dá uma rogativa e a responsabilidade do Estado de prover os agricultores familiares, principalmente, a assistência técnica pública e delgadura. E o universal com a gente está. Bola a história. Nesse mesmo, nessa mesma lei que foi aprovada, eles criam uma secretaria, que é a Secretaria de Envolvimento Rural, uma espécie da Secretaria de Envolvimento Rural, uma espécie da Secretaria de Envolvimento Rural, certo? Dentro dessa secretaria, ele pega todos aqueles instrumentos de ação do governo, vinculada à atividade da agricultura, vinculada à reforma agrária, vinculada à quilombolas, vinculada à agricultura familiar, vinculada a todos esses segmentos que estão diretamente ligados a essas atividades e criaram uma superintendência, como forma de responder à retirada ou à extinção da IBDA. Olha só o que aconteceu. Aí que entra a questão, o eixo do que nós estamos discutindo aqui. A Bahia Pé é uma superintendência da administração direta com autonomia zero até para comprar, desculpa aqui o termo, papel engenho. não tem autonomia, é uma superintendência da administração direta com autonomia para nada. Segundo, ele já começou com uma estrutura que só tem cacique, não tem índio, ou seja, não tem quem faça a execução. Percebam? E aí entra aquilo que a gente tem de atribuição dela, ela mesmo disse que não vai fazer aquilo da qual é a obrigação do Estado. Tudo lá é contratar, monitorar, fiscalizar, avaliar o serviço de agência. Contribuir para a formação de gestores de técnicas e agricultores. Estimular a articulação de pesquisa e inovação tecnológica. Estimular as políticas públicas em apoio à agricultura familiar. Estimular o processo de transição agroecológica. Tudo no... Como é que se diz? Justamente. Retirando aquilo que é a obrigação do Estado, não é a execução da atividade que ela quer. Nessa negociação... Nesse puxa pra lá, puxa pra casa, processo de extinção. A extinção gerou o seguinte, demissão em massa de todos, inclusive meia. Demissão, 36 anos e 6 meses na empresa. Eu fiz ele no sindicato, eles demitiram todo mundo. Mesmo assim, a gente continuou negociando. Negociamos três questões objetivas, necessárias para garantir que as pessoas não ficassem numa situação de maior penura e impacto negativo, como foi o processo de extinção da bandeira e da forma que foi. Certo? O que é que ocorre? Nós negociamos o seguinte. Ele disse, olha, com relação aos aposentados, não tem conversa. E o que não são aposentados? São 1.278 funcionários, 872 aposentados e os outros 350 e alguma coisa não aposentados. Nós conseguimos fazer um contrato, junto com essa parte até, que ela não pode contratar, como eu já disse, que ela fez um convênio com a Fundação Luiz Eduardo Magalhães. Na Bahia tudo é Luiz Eduardo Magalhães. É de Foch e até o Pinhar é o Porto, é Luiz Eduardo Magalhães. Não sei nem dizer porquê. Que nada fez pela Bahia, mas isso é de outra história. Aí foi feito esse convênio. Esse convênio era dizer o seguinte. serão contratados aqueles funcionários que têm até 5 anos para se aposentar. Ou seja, faltam até 5 anos para se aposentar. Se não preenchidos, serão contratados aqueles que estão com antecipação de tutela para a aposentadoria especial. O que é isso? O cidadão que trabalhou muito tempo no campo entrou com aposentadoria especial, o SB40, junto ao INSS. O INSS aí entrou com recuso. A justiça aí deu uma antecipação de tutela. Ou seja, enquanto o recurso estiver pendente, enquanto estiver pendente de recurso, o INSS vai pagar essa chamada antecipação de tutela até transitar em julgado. Então nós recorremos a esse segundo critério. Não completou no primeiro, recorremos ao segundo. O terceiro critério. Aí já entrou aquele que já estava aposentado recentemente para fechar os 348 que era necessário. E assim foi feito. Segundo. Aquilo que é hoje determinante na vida de todos nós. Plano de saúde. A Bahia tem um plano de saúde do Serviço Público, chamado Lancel, que dizia o seguinte. O cidadão se aposentou. Hoje, na ativa, ele para um percentual do salário dele para contribuir com o plano de saúde. o desempenho metáforo e gallWS, se ela for na casa do marsônia e para o backen onset, nós fuckedemos, e associamos a outros ciclos. O que é o primeiro critério? São foram acöpentes e o que Chartras e o que criou-se KAIUIL E nós ocorremos às ciasc empresas que também ao longo dosил agency. O que o queو, o dovo, o trabalho e Bonipoli é posicionado e o moderno dinantoural. os impostos, nós vamos ter problemas sérios cada vez mais. Até que nós diagnosticamos os problemas com o que o posto é dito. Nós estamos até peritos de diagnosticar os problemas, mas temos uma dificuldade total de localizar esse, esse, essa diagnóstico dentro dessa visão. Por exemplo, quando se discute imposto, hoje o impostor está chegando a um pouco de 4 trilhões de reais. Pagamento de impostos indirete. Então é muito dinheiro. Ninguém fala disso. Ninguém fala do posto florestal. Em qualquer situação, é raro as pessoas estão falando disso. Como é que você quer falar de proteger recursos naturais, preservar, fazer agroecologia, fazer agroecologia, se no seu discurso não cabe o posto florestal? Tem que caber, porque ele é o balizador dessa discussão. Ele permite você explorar e ao mesmo tempo assentar os assentamentos humanos com toda a sua gama de atividades. Eu adotei aqui também que é outra relação muito perversa. uma relação de compadril que vai, que encontre detrimento, explicita a missão pública. Tudo o que nós fazemos em geral com a brasileira é para dar um jeito na sua vida. Sempre é assim. Então nós precisamos acabar com essa compadril para fazer fazer com que as políticas públicas funcionem há pouco tempo. Parte delas é a relação de compadril. Não respeita. legalidade, pessoalidade, moralidade, eficiência e promissoração. Um outro lado que chama a atenção quando nós estamos falando de agrícola familiar, por exemplo, eu conversava aqui com a minha colega de Sergita, que você, que ela gasta 600 reais, 700 reais para desenvolver uma tarefa de mandioca. O banco financia mil e pouco reais. Quer dizer, nós continuamos com aquela premissa brutal de que o custo de produção tem que ser até cá, até quase, se diz que o banco, um custo de mandioca hoje, real, não é mais, não é menos, que ser mil reais. O banco financia é dois mil e pouco. Aí alguém diz, mas a família do agricultor trabalha com sua família. E eles não comem, não fedem. Isso é brutal. Então, essa é a discussão que nós temos que fazer. Custo de produção é o ponto de inflexão de qualquer política pública. Esse é o meu ponto. Segundo ponto, receita agronômica não está limitada a uso de agrotóxicos. É a receita que o cara passa, inclusive, um outro tipo de controle, por exemplo, de duva de milhas, de arroz de armadilhas. Então, receita agronômica não está limitada para os agrotóxicos. Precisa ter essa compreensão. Então, é o instrumento básico do profissional da agronomia. E quem faz isso hoje é o agrônomo. Em Alagoas, por exemplo, o senhor de Alagoas, nós estamos subindo fora do agrotóxico. E eu perguntei para o promotor que a discussão não era discutir o impacto do agrotóxico na vida brasileira. Era um papel padrônomo nessa discussão ou daquelas pessoas que têm permissão para fazer o agrotóxico. Essa é a discussão. A discussão é o papel nosso daquilo do discurso daquilo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? reconhece o agente de ATÉ como essa ferramenta que permite que o produto do agricultor chegue na nossa mesa mais barato? Porque se ele não tem um custo de produção capaz, o produto vai chegar sempre mais barato a custo do suor do agricultor. Muito obrigado. É importante que a gente entenda que as empresas e a ATÉ estão presentes em todos os estados e é importante que todos os estados não fiquem só na dependência do governo federal. Os estados têm que dar sua parcela. Infelizmente, a gente vê cortes pelo menos aqui no estado de Sergipe, do Cuspeia, trazendo dificuldades para o desenvolvimento dos trabalhos da empresa, da extensão rural e, consequentemente, trazendo consequências para o nosso agricultor familiar. Então, nós estamos aqui também para buscarmos o fortalecimento da assistência técnica em todo o Brasil.